Que você é feliz, é só no momento Que você é feliz, é só no momento Que você será do que quer ser É o que eu sei, é o que eu quero ser 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 Eu quero ser A gente me ama O que eu quero ser Que tu sorriso ilumina tu cara Transforma esperança E em este momento O que eu quero beijar, o que eu quero beijar Desde que me tienes tan enamorado Sou tão feliz de ter-te abrigado Só por ver-te me haces suspirar Eres o melhor que me ha pasado por Deus te lo juro Só por ver-te me sinto seguro E com o tempo nada vai cambiar Porque com o amor toda a vida me quero beijar O que eu quero beijar Amém. 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 Amém.